João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, entregou hoje à Comissão Nacional da Verdade documentos que comprovam a cooperação entre as ditadoras do Brasil e da Argentina. O documento, enviado pelo Exército Brasileiro ao governo da Argentina em 1976, pedia que brasileiros fossem vigiados e interrogados em território argentino. Não é nada novo esse documento no que mostra sobre o monitoramento, mas nesse momento é importante dizer que o Exército Brasileiro, sim, também pedia informações sobre o subversivo João Goulart e o perseguia lá no exílio. Para a Comissão, esse é mais um indício da existência da Operação Condor, aliança de países da América do Sul para reprimir adversários da ditadura. Também foi considerado que o documento pode ajudar a esclarecer a morte de João Goulart. É mais um dado, mais um indício forte de que o presidente João Goulart pode sim ter sido envenenado como objeto da Operação Condor. E representantes da Comissão Estadual da Verdade do Estado de São Paulo anunciaram hoje a prorrogação do trabalho. A expectativa é de que o relatório final seja apresentado em dezembro do ano que vem.